Ninguém vai substituir, gente, que prefeitura é essa? Pelo amor de Deus, nós temos que abraçar mesmo, brigar, ir para a imprensa e falar, 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 que uma hora vinha sem ser inteiro cansaço. Agora me deixa, vou repetir, me deixa realmente assustado, é com essa morosidade, igual eu estou pedindo seis mesas para uma solução. Tem um ano que eu estou com problema, outro problema de um outro prédio aí que eu construí, tem um ano que eu estou amarrando e não quero liberar. Por quê? Qual o motivo? Quais as razões? Seu Geraldo Barros, o senhor acabou de falar que existem suspeitas que se sair uma buzeta, passa? Não estou afirmando, ok? Não estou afirmando, todo mundo está ouvindo, estou bem claro. A Rádio Pião também fala aí, então não sou eu, Geraldo Barros, estou afirmando. A Rádio Pião fala, existe em casa, ninguém prova, as pessoas... Tem um shopping na beira do Rio, que está lá, está errado... Até para pegar uma certidão de número, existe em casa...